Você sabe o significado do seu nome? O meu, por exemplo, é Manoela, que significa presente enviado por Deus. Dos personagens do roteiro dessa semana, esposa de Alcana tem os significados interessantes de seus nomes. Ana foi aquela que fez uma grande cortesia, dando um filho que ela tanto queria ter. Samuel, cortesia, esse é o significado do seu nome, tudo a ver, não é mesmo? Já outra esposa de Alcana, Penina, significa de cabelo abundante. Não sei se era bem assim, mas sei que ela tinha muitos filhos e zombava de Ana. Vamos ao roteiro dessa intrigante história. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao senhor. Primeira Samuel, um vinte. Considerar como sendo de mais valor o amor do esposo ou ter um filho. Ana era a esposa mais amada, porém vivia triste, não tinha filhos. Ela decidiu fazer uma fervorosa oração. Enquanto orava no tempo, mexia os lábios. Sabe quando você pensa alto? Pois é. O sacerdote até achou que ela estivesse bêbada. Estava mesmo, é muito machucada. Então fez um voto a Deus de dar um filho para ele, caso sua oração fosse atendida. Deus decidiu atender o seu pedido. Imagina, quais pensamentos não pode ter vindo em sua mente? Enquanto cuidava do seu bebê Samuel, sabendo que logo deveria levá-lo para morar tão longe no templo. Você sabe o significado do nome Samuel? É ouvido por Deus. Ana deu esse nome para mostrar a todos o quanto ela reconhecia que Deus tinha respondido a sua oração. Bom, sabe que no comentário bíblico Adventistas, diz que Ana não considerava Samuel como apenas uma criança, mas uma oferta a Deus. Parece estranho, né? Mas ela procurou fazer de tudo para que ela fosse muito bem cuidando e educando para servir a Deus. Pense sobre sua vida. Já pediu alguma coisa a Deus e foi atendido? Você sente uma responsabilidade diante desse pedido atendido? Você tem se dedicado a trabalhar por Deus? Em muitos filmes de ficção, vemos a ideia de revolta em certos personagens por pertencerem a determinadas classes ou castas, apenas por causa da origem ou erro de seus antepassados. Namares, você sabia que Alcana era um levita descendente de Corá? Sim, Corá foi aquele rebelde que foi punido no tempo de Moisés. Bom, podemos concluir que ao Deus aceitar Samuel para o ministério especial, ele não pune os filhos pelos pecados de seus antepassados. Essa história tem mais detalhes e você vai saber melhor lendo os capítulos 55 e 58 do livro Os Escolhidos. Verdade da Maris, um outro ponto importante foi no momento quando Ana levou Samuel a Siló para permanecer no santuário com Eli. A Bíblia diz que Ana não demonstrou tristeza nem arrependimento e Deus ficou tão feliz que deu a ela uma recompensa, ou melhor, cinco vezes. Assim Deus deseja devolver a você com mais bênçãos aquilo que você entregar. Você está disposto?